MÚSICA Isso é um julgamento? Não, isso não é um julgamento. É um julgamento. Não, não é um julgamento. Estamos julgando ninguém aqui. Mas parece que estão me julgando. Estão julgando todo mundo. Talvez todo mundo tenha que ser julgado. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Só tu? Ninguém sabe? Tu sabe? Eu não. Se vocês me deixarem falar... Então quem é? Boa pergunta. É mesmo, quem é você? Vocês podem parar? É só falar uma de cada vez? Lá no clube, para você ir na piscina, você tem que passar no meio das quadras de ténis. Entre uma e outra. O que é que eu fiz? Passei na piscina todos os dias. Aí todo dia, uma morena linda desfilando de biquíni na frente dele. É claro que ele notou. Um dia ele me acertou uma bolada. Uma bolada? Não, nada forte. Mas é claro que eu valorizei a bolada. Olha! Não é que a Gisele Bichem sabe dessa arte? Posso continuar? Vem. Ai, ele veio me pedir. Desculpa. Me chamou para conversar no bar, no clube. E o resto, vocês já sabem. Metei uma barriga e disse que era dele. E o trouxa casou. Eu vou ignorar. Um dia ele me telefonou e disse que ia passar lá em casa para deixar umas coisas minhas que ainda estavam com ele. Eu pedi que ele deixasse na portaria. Só louco, amor. Como eu amei. Só louco... Ai! Que susto, Pedro! O que você está fazendo aqui no corredor? Desculpa. Eu não queria te assustar, gatinha. Mas eu não podia deixar as suas coisas na portaria. Posso entrar? Só um pouquinho? Jogo rápido e sem gracinha que eu tenho que estudar. Combinado? Combinadíssimo. Um beijinho eu vou embora. Sem beijinho. Pode ir. Não faz isso que é maldade, gatinha. Vamos voltar. Eu te amo. Eu não sei viver sem você. De novo não, Pedro. Por favor, vai embora. Você prometeu. Vai embora. Então vamos atrasar pela última vez. A nossa despedida eu sei que você também quer. Não, Pedro. Não quero. Se você não me soltar eu vou gritar. Você está me machucando. Para! Quietinha. Quietinha, Mariana. Se não vai ser pior. Eu vou te machucar. Ele me segurou por trás e me deu um batalhão. Eu desmaiei. Ele achou que eu morri. Ele me jogou da janela do quarto andar. Foi então que eu comecei a me interessar pelo chefão. Que era casado também, mas era um galinha. Não deu muito tempo e eu comecei a sair com o chefão. E aí vocês sabem como é que é homem. Foi eu começar a sair com o chefão que o chefinho enlouqueceu. Prometeu deixar a mulher, casar comigo. Enfim, tudo que o cara promete para eu estar apaixonado. Mas agora eu estava focada no meu objetivo. E o chefinho só me atrapalhava. Aí ele passou a te bater. Eu já disse que ele nunca me bateu. Mas como que você não me contou? Como é que você soube? Deu para eu me investigar agora? Como assim? Você ficou louco? Eu sempre confiei em você. Por que eu investigaria a sua vida? Foi o Maurício, seu colega da fila. Ele me perguntou se você já tinha arrumado um outro emprego. E eu fiquei sem entender nada. Com cara de asmo. Como é que você não me conta que está desempregado a um ano? Eu ia te contar assim que eu arranjasse outro emprego. Não queria te aborrecer. Como assim? Você está escondendo isso de mim a um ano? Eu sou a sua esposa. A mãe das suas filhas. Você esqueceu o juramento que a gente fez a Deus no dia do nosso casamento? E aí E aí E aí